E aí a gente vai usar mais um Fala Aterráquios e continuando a falar dos exercícios de Gotovski, continuando a falar desse watching, que é um exercício longo, vamos falar de mais um movimento dentro desse exercício que se chama a espiral. É isso aí. Depois que terminamos a conexão-desconexão, partimos para esse movimento. Vamos lá. No fim da conexão-desconexão, a dinâmica do movimento do grupo evolui para uma lenta caminhada. A mudança marca o início da espiral, que se refere a uma dinâmica que aumenta e diminui. Não descreve uma maneira de se movimentar ou um padrão no espaço. No começo, o grupo se movimenta lentamente, aumentando um passo de cada vez para um clímax de velocidade e dinamismo. Assim que o clímax for alcançado, o grupo começa a descida e termina em um movimento de dinâmica lenta. O desafio, mais uma vez, se encontra no controle do espaço. Sempre no controle do espaço. Ou seja, vem de um lado, o outro, nunca esbarrando em ninguém. Ou seja, como ele diz aqui, sem colisões. Na coordenação e na cumplicidade dentro do grupo. Ou seja, não pode haver colisões nisso, né? Na coordenação, no que o outro está fazendo, né? A gente está ali, cúmplices um do outro. Então, temos que ir ali movimentar, mas sem colidir. E às vezes isso é muito difícil. Se você tiver, vamos dizer, 20, 30 pessoas no espaço, vai ser muito difícil não colidir. E aí é nisso que nós precisamos prestar atenção. Vamos lá. Tá? Então a gente faz tudo isso, né? Começa a devagar, vai para rápido, diminui e vamos lá. Então, vamos só repetir essa última frase. O desafio, mais uma vez, se encontra no controle do espaço, sem colisões. Na coordenação e na cumplicidade dentro do grupo. Quando a dinâmica do grupo atinge um movimento extremamente lento, passa-se para a próxima sessão. Exatamente. É aquilo que eu falei, né? O watching by a cada momento. Aquele que eu falei outro dia. Pode-se fazer isso com duas pessoas, três, quatro. Sozinho não dá. É diferente daqueles outros que eu falei já uma vez, né? Da... que eu estava falando há um tempo atrás, esqueci o nome. Da Ultra Heiden lá. É melhor assim, né? É assim. Vocês sabem o que é. Da Aleman lá. Tá? Esqueci o nome. Que era muitos exercícios sozinhos. Né? Você podia fazer o exercício sozinho em casa. Esse já não dá. Pelo menos de uma outra pessoa, para que a gente faça isso, duas, três, né? Pelo menos umas dez seria o ideal. Mas isso aí, gente. Tentem. Vamos buscando aí o caminho de ser um ator que entenda o espaço, entenda o outro, tenha coordenação, movimento. E é sempre incrível aqui que ele coloca sempre o quê? Em silêncio. Nós gostamos muito de falar, de fazer barulho. E aqui todos os exercícios pedem silêncio. Até no andar, sem fazer barulho com os pés. É isso aí, gente. Fica conosco. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí